Tem aí mais de 3 mil vagas de empregos, então o Lucas vem com notícia boa. Que bom, Lucas. Seja bem-vindo. Traga essas oportunidades para nós. Muito obrigado. Boa tarde para você. Excelente tarde também a quem está do outro lado da tela, que se estiver procurando emprego ou conhece alguém que está desempregado, já prepara aí caneta e papel e também o celular para tirar uma foto, porque são 3.065 vagas oferecidas pelo programa Mais Emprego. Isso em 21 cidades aqui de Goiânia. Dessas vagas, 138, são exclusivas para pessoas com deficiência. E o salário, que é a parte que interessa e também te motiva a disputar uma dessas vagas, varia aí de R$ 1.100 até R$ 3.500. Vou destacar agora para você algumas dessas vagas, porque são inúmeras em diversas cidades. Vejam só, em Trindade são 210 vagas para pedreiro de acabamento, mas tem aqui na capital também 85 vagas para representante comercial autônomo. E aí, na lista, você consegue perceber inúmeras outras aqui na capital, mas também na cidade de Minasul, ajudante 51 vagas. Lá na cidade de Goianésia, 24 vagas de costureira. E ajudante de obra em Minasul também, 15 vagas. Para mais informações, você precisa acessar o site www.retomada.go.gov.br barra programa traço mais traço empregos. Ou então, se você já viu uma dessas vagas aí, percebeu que se encaixa no perfil e está pronto, é só acessar o site do VaptVupt em vaptvupt.gov.br, aliás, .go.gov.br, comparecer no dia e horário marcado, levando a carteira de trabalho, comprovante de endereço, documentos pessoais e o currículo, e você já vai então disputar uma dessas vagas. Mas não para por aí, porque temos mais opções de vagas para você. Isso porque a empresa Alphaville Portas e Madeiras está em busca de um marceneiro com experiência em montagem, lixagem, instalação de portas e portais. Se você tem interesse, é só enviar o seu currículo para o WhatsApp, esse número aí, 629-8434-7492. E ainda, a loja Sol da Terra Moda Evangelica está contratando auxiliar de corte e modelista. Acha que essa vaga é para você? Ó, então já mande seu currículo para o e-mail vagas.soldaterra.net. Não acabou porque o Grupo Pinalto também está buscando vários profissionais. Tem vagas para recepcionista, vendedor de peças automotivas, encantadora de vendas, assistente jurídico, além de secretária de vendas, auxiliar administrativo e estoquista. Se encaixou em alguma dessas vagas? Basta enviar o seu currículo para o e-mail rh03.pinalto.com.br. No assunto, você precisa colocar ali o nome dessa vaga que você pretende disputar. Agora, não deu tempo de pegar a caneta, papel aí, anotar ou então tirar uma foto? Corre lá no nosso site tvsd.com.br, que tem tudo já postado para você acessar e já começar a disputar uma dessas vagas. Devolvo a vocês. Obrigado, Lucas. Emprego tem, Lucas. Emprego tem. Corre lá que dá tempo, né, Luciana? E todo dia a gente divulga vagas aqui para você, viu?